E.A.Sports, it's in the game. Quando eu era criança, sempre sonhei em tornar-me um campeão. É preciso determinação e vontade de vencer. Até mesmo nos momentos mais difíceis, tu tens de continuar a acreditar. Esta é a tua oportunidade de te mostrares ao mundo. Tu és um campeão. A CIDADE NO BRASIL